O ex-presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, de 70 anos, e o aliado Charles Blackwood, de 44, começam esta quinta-feira a ser julgados no Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda. Respondem por quatro acusações de crimes contra a humanidade durante as convulsões políticas que assolaram o país africano entre 2010 e 2011.